Já vamos agora com o Fernando Lima, porque as primeiras horas da manhã foram marcadas por acidentes na rodovia Cândido Portinari, lá em Franca. Fernando, as informações com você. Pelo menos três veículos se envolveram neste acidente, viu André? Assim como você ressaltou, primeiras horas da manhã movimentadas no setor policial aqui em Franca. Mas pelo que eu apurei agora há pouco com a polícia rodoviária aqui da cidade, felizmente, ninguém se feriu com gravidade. A polícia rodoviária foi acionada e registrou então esta ocorrência. O trânsito ficou extremamente lento lá naquele trecho, foi necessário ter muita paciência o motorista que passava por ali. O acidente aconteceu no trecho, André, entre a Vila São Sebastião e a alça de acesso para o bairro São Joaquim e também para a Vila Santos Dumont, isso na altura da zona oeste da cidade. As causas deste acidente serão agora investigadas pela polícia civil. Vale lembrar que a rodovia Cândido Portinari funciona praticamente como uma avenida aqui no trecho urbano, isto porque ela liga a zona sul até a zona oeste e a zona oeste até a zona norte de Franca e faz também o caminho contrário, já que ela é duplicada. Então, por conta disso, em dias chuvosos como hoje, é necessário redobrar a atenção e reduzir a velocidade para evitar então acidentes. A gente continua falando do setor policial, André, para contar agora que uma mulher de 26 anos, ela foi presa por tráfico de drogas pela Dizzy. Com ela foram encontradas 36 porções de maconha, 60 porções de cocaína, além de dois tijolos de maconha, uma pedra grande de pasta base, um caderno com contabilidade do tráfico e também materiais para embalar as drogas e uma balança de precisão. A polícia civil informou que chegou até ela após diversas denúncias anônimas de que ela estaria levando estas drogas em um veículo. Foi feita então a campana, foram feitas então as investigações e a polícia conseguiu abordar esta mulher. Parte das drogas foram encontradas com ela e a outra parte na casa dela, na zona oeste aqui da cidade. A mulher foi levada para a delegacia e após ser ouvida, ela foi presa em flagrante e todas as drogas foram apreendidas pela Dizzy aqui da cidade. As últimas horas muito movimentadas por aqui no setor policial, viu André, eu volto com você. Obrigado, Fernando, pelas suas informações ao vivo e direto de Franca. Obrigado. Obrigado.